abriu a reunião desta quinta-feira. Vamos acompanhar. A 12ª reunião ordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 28 de fevereiro de 2019, presidência dos deputados Antônio Casarantes e Fernando Pacheco. Às 14 horas e 6 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Bosco, 2º secretário-ad-doc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições, após o que suscitam questões de ordem, o deputado Sargento Rodrigues e a deputada Marília Campos. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhe são encaminhados os projetos de lei números 29, 83, 95, 166, 204, 205, 206, 208, 210, 211, 213, 214, 214, 215, 217, 220, 233, 223, 225, 226, 232, a 234, 236, 238, 240, 242, 245, 250, a 252, 264, 325, 350, a 352, 354, 460, 461, 463 e 464, 2019. Os requerimentos números 182 a 198, 2019, os requerimentos ordinários números 34, 79, 818, 85, 87, 88, 89, 190, 266 a 269 e 273, 19. E comunicações das comissões de saúde, de cultura e de educação. Proferem discursos os deputados André Quintão, Marquinho Lemos, doutor Jean Freire e deputado Raul Belém. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 187 a 189, 19, da Ciência das Comunicações, hoje apresentadas, e deferem cada um, por sua vez, os requerimentos ordinários números 268, 269, 81 e 89, 190, 34, 79, 85, 87 e 88, 2019. A seguir, suscitam questões de ordem os deputados delegados Eli Grilo, Sargento Rodrigues, Coronel Sandro e Gustavo Santana, este solicitando o encerramento da reunião, por falta do número regimental. Nesse passo, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de quinta-feira, dia 7 de março, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado professor Wendel. Em discussão à ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Com a palavra, deputados... Com a palavra, deputado Guilherme Cunha, por favor, para que faça a leitura aqui de algumas correspondências. Obrigado. Leitura da mensagem número 15 de 2019, encaminhada pelo excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 15 de 2019, encaminhando o requerimento ordinário número 283 de 2019, que solicita a retirada de tramitação do projeto de lei número 452 de 2019, que altera a lei número 14.941, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação de bens, aliás, doação de quaisquer bens ou direitos do ITCD. Muito obrigado, deputado. Guilherme Cunha. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Celinho Citrocel. Com a palavra, deputado Celinho Citrocel. Com a palavra, deputado João Vítor Xavier. Com a palavra, deputado João Vítor Xavier. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, com a deputada Marília Campos. Deputada Marília Campos. Com a palavra, deputado Betão. Com a palavra, deputado Betão. Com a palavra, deputado André Quintão. Presidente, deputadas, deputados, telespectadores que acompanham TV Assembleia. Inicialmente, nessa véspera de celebração do Dia Internacional da Mulher, gostaria aqui de transmitir nosso abraço, nossa felicitação, nossas melhores energias para as nossas deputadas, servidoras da Assembleia Legislativa, mulheres de cada canto, de cada região, de cada município de Minas Gerais, principalmente valorizando a luta pelo reconhecimento da igualdade de direitos, pelo respeito humano, e já parabenizando as deputadas da Assembleia e a nossa mesa diretora, nosso presidente Agostinho Patrus, e os movimentos sociais pela organização do dia 8 de março, que terá, esta data, atividades aqui na Assembleia, mas também nas ruas de Belo Horizonte, na Praça 7, com exposições, mostras, debates, rodas de conversa, manifestações dos blocos de Carnaval de Belo Horizonte, enfim, uma atividade plural, como deve ser a nossa sociedade e como vem sendo a conquista de cada passo trilhado em defesa dos direitos das mulheres, principalmente as mulheres mais pobres, aquelas que mais sofrem com a discriminação, com a violência e com o desrespeito. e também, nesta semana, nós temos uma iniciativa anual muito importante, e aqui eu queria me ater a ela, uma boa parte aqui da reflexão, sobre a campanha da fraternidade, lançada pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que tem este ano o tema Fraternidade e Políticas Públicas. nada mais atual do que este debate em nosso país. Acerta a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil ao mobilizar os cidadãos, as cidadãs de bem, que tem a doutrina social da Igreja como uma das referências, que tem essa preocupação de todos os credos e também profissões de fé, religiões, preocupadas com o bem comum, com o interesse público e com a inclusão social. Nós tivemos no Brasil, no período mais recente, uma conquista importante, uma grande referência, que foi a Constituição de 88, a Constituição cidadã, que trouxe conceitos importantes da administração pública e dos direitos, a descentralização, a universalização, conceito tão caro para as políticas públicas, que incluiu nas suas previsões a participação popular, direta, indireta, e que possibilitou também que algumas políticas públicas pudessem construir sistemas. foi assim na saúde com o SUS, na assistência social com o SUS, em outras políticas públicas importantes, como habitação, como a cultura, como o desenvolvimento agrário, como a educação, estabelecendo prioridades, com a preocupação da seguridade social, previdência, saúde e assistência, seguridade social esta, tão ameaçada agora com o governo federal, governo federal que aponta medidas que retiram direitos, e aqui eu destacaria a proposta diria quase que cruel de mudança no benefício de prestação continuada, benefício de prestação continuada é uma previsão da Constituição de 88, é um salário mínimo mensal pago às pessoas com deficiência idosos, cuja renda familiar, cuja renda individual seria menor que um quarto do salário mínimo. Esse benefício foi previsto em 88, começou a ser pago em janeiro de 1996, e hoje ele sofre ataques de desvinculação do valor do salário mínimo, de redução do benefício para 400 reais e de ampliação da idade para 70 anos. Então, esse é um dos pontos apontados na reforma da Previdência, mas que vai claramente na contramão daquilo que convencionou se chamar de Constituição cidadã, Constituição dos Direitos Sociais. Então, quando a CNBB coloca o tema fraternidade e políticas públicas, ela resgata exatamente esse coração da doutrina social, que é a preocupação com a pessoa mais humilde, mais pobre, que mais precisa da política pública. Porque quem... É lógico que o Estado existe no sentido amplo, é para todos, não há dúvida, o Estado é a construção de todos, a democracia é uma construção de todos. Agora, a intencionalidade, inclusive, do surgimento do Estado moderno, é exatamente no sentido de harmonizar interesses, de reduzir desigualdades, de promover um nível de acesso a direitos e conquistas de maneira mais igualitária. Então, quando você ataca exatamente os pilares de uma Constituição que tem como característica a inclusão social, você vai na contramão exatamente do que defende a doutrina social da Igreja, do que defendem as pessoas mais sensíveis aos dramas do cotidiano, daquelas pessoas mais pobres que, como disse, precisam da escola pública, precisam da saúde pública, precisam da rede de proteção social, precisam da seguridade social. Então, eu queria aqui parabenizar a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil por essa iniciativa e tenho certeza que a Assembleia está rigorosamente sintonizada com esse objetivo. Acabamos alguns dias de aprovar uma emenda constitucional importante que prevê exatamente a prestação de contas aqui presencial de cada titular dos órgãos secretarias do Estado num contato direto em audiência pública com os deputados, com as deputadas e com os movimentos sociais. Agora, eu não poderia, senhor presidente, também aqui nesse período pós-carnaval de expressar a minha imensa preocupação com o que ocorreu do ponto de vista de manifestações absolutamente despropositais do nosso, do nosso não, do presidente da República, porque se dependesse de nós, o nosso presidente seria Fernando Haddad. Eu não vou aqui, e vou evitar entrar em questões menores, mas a partir do momento que nós temos um resultado da eleição, a partir do momento que nós temos a posse de um presidente, seja ele qual for, o que nós esperamos é exatamente o papel do presidente como autoridade maior, liberar um processo de reunificação do país, liberar um processo de debate sobre as questões centrais do país, a gente espera de um presidente que ele represente, que ele expresse para o mundo o que de fato representa o Brasil no cenário internacional. infelizmente, a atitude do presidente da república é uma atitude que busca reeditar uma disputa política menor, porque é calcada, inclusive, em atitudes, gestos, tweets, postagens que afrontam a população brasileira, que rebaixam a imagem do nosso país, que busca desmoralizar, rebaixar uma característica do povo brasileiro, uma manifestação plural, livre, diversa, que é o carnaval. Carnaval talvez seja uma das expressões mais genuínas do povo brasileiro. agora o carnaval é livre. O carnaval em Belo Horizonte, e eu sempre fico em Belo Horizonte, a minha cidade, foi o carnaval do Lula livre, mas foi uma expressão da população. Nós não temos todo esse poder para estarmos em 700 blocos da cidade para formar opinião, é uma expressão de vontade da população. Foi o carnaval de questionar o governo Bolsonaro, mas essa é uma expressão livre da população. Os blocos têm essa liberdade, como também, obviamente, havia pessoas nestes blocos que provavelmente não votam, não gostam do PT, mas estavam lá respeitando. aliás, deve a polícia militar do Estado de Minas Gerais uma explicação pública sobre o que ocorreu na sexta-feira à noite com o bloco Tchanzinho, região norte aqui de Belo Horizonte. porque quando houve uma manifestação política contra Bolsonaro, o representante maior, deputado Antônio Casas, ameaçou retirar o apoio da polícia militar porque ele não gostou daquela manifestação. Olha, ao que me consta, a polícia militar tem um papel e olha que a nossa polícia militar sempre respeitada por nós, modelo para o Brasil, para o país, gente muito séria naquela instituição, mas ela se negar ou ameaçar prestar o seu serviço em função da manifestação política de um bloco carnavalesco, me parece que não é uma atitude republicana da polícia militar. Então, aqui, inclusive, não vou falar como líder de oposição, de bloco de oposição, não, porque eu tenho certeza que o próprio deputado Gustavo Valadares, que lidera o bloco aqui de governo, é uma pessoa também que respeita muito a diversidade, a pluralidade, a alegria das ruas de Belo Horizonte, ele também vai concordar comigo, que essa não é uma atitude correta da polícia militar, ela não ficar satisfeita com a manifestação política do bloco carnavalesco e ameaçar, retirar, inclusive, isso foi objeto depois de uma nota do Ministério Público da Defensoria, recolocando a questão no seu devido lugar, independente de manifestação ABOC, podia ser Lula livre, podia ser a favor de ABOC, mas me parece que, nesse caso, houve aí uma atitude, a gente espera que, novamente, isso não ocorra. e, por fim, seu presidente, eu queria aqui tratar de um assunto interno nosso, mas é um assunto interno nosso que é um assunto que diz respeito ao funcionamento da Assembleia e que repercute para a sociedade. Veja aqui o deputado Cleito, que é da Comissão de Educação. Eu falei na semana passada e repito aqui dessa tribuna, é muito importante que a gente chegue no entendimento e no respeito nos processos de funcionamento regimental das comissões permanentes. Nós fizemos um trabalho intenso, os líderes partidários, as bancadas, os blocos, chegamos num desenho de consenso de formação das comissões, de presidência de comissões, de vice-presidência. Então, agora, a partir dessa conformação, nós temos que trabalhar. nós não podemos, em decorrência de diferença política e ideológica, obstaculizar o trabalho de uma comissão permanente da Assembleia, criar o quanto pior, melhor, para tentar desestabilizar uma presidenta de comissão, seja ela de que partido for. Nós nunca, eu nunca vi isso acontecer, já estou aqui na quinta, no quinto mandato, eu nunca vi isso acontecer, uma discordância política e ideológica, uma insatisfação com quem está presidindo uma comissão, levar a uma obstrução, e aí a obstrução é contra todos nós, porque são deputados e deputadas que têm requerimentos na comissão, que dependem da comissão para analisar os processos, projetos, realizar as audiências públicas. Então, eu sugiro aqui uma conversa tranquila, calma, serena, envolvendo aí o presidente, os membros da comissão, os líderes de blocos, para que a gente possa retirar nessa retomada esse capítulo confuso e obtuso da comissão que está hoje sendo criado na comissão de educação. Lá tem uma presidenta, essa presidenta faz parte de um amplo debate entre todos os líderes partidários e é democrático que a comissão realize o seu trabalho. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado André Quintão. Com a palavra o deputado Roberto Andrade. O Roberto poderia te dar, porque fica difícil colocar um intervalo entre os oradores. Ok, deputado. Com a palavra o deputado Roberto Andrade. Roberto Andrade. Dando uma parte, então, primeiro, a nossa colega Marília. Nosso vice-presidente da ex-comissão extraordinária de Pró-Ferrovias, que eu espero que continue para a gente continuar a nossa luta, nosso relator. Obrigada, deputado, pela parte. É apenas para anunciar que a exposição que nós faremos amanhã, no 8 de março, já começa a ser montada ali no Hall das Bandeiras. É muito rico, porque, na verdade, ela constitui a memória dos direitos das mulheres, das lutas das mulheres. E eu já aproveito para convidar todos os deputados e deputadas que aqui estão para passar no Hall das Bandeiras para ver essa riqueza de material que conta um pouco da nossa história. Mas não poderia também de deixar de convidar todos os deputados e deputadas para o dia de amanhã. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, nós faremos a nossa mobilização aqui em Belo Horizonte. na parte da manhã terá início às 9 horas da manhã o lançamento desse memorial que foi cedido pela Fiocruz. E na parte da manhã, então, ficaremos no Hall das Bandeiras. E de meio-dia às 6, estaremos na Praça 7, fazendo toda a discussão da nossa agenda, das nossas lutas, que hoje é uma luta focada na luta contra as violências que atinge as mulheres, contra os feminicídios, mas mais do que isso. em defesa dos nossos direitos. Está aí a reforma da Previdência, deputado, que não deixa a gente mentir. Ela pega, ela rouba das nossas vidas muitos direitos das mulheres, dos trabalhadores. E nós estamos aqui para, neste 8 de março, falar em alto e bom som que essa reforma não pode passar. Então, amanhã é o nosso dia. Convido todos os deputados e deputadas para estar presente junto com a gente na Praça 7 e aqui na Assembleia Legislativa também. Obrigada, deputado. Deputada Marília Campos, com referência à nossa comissão de ferrovias, nós estamos aguardando que o nosso presidente Agustin Patrus reinstale essa comissão tão importante que foi o destaque da Assembleia, sem sombra de dúvida, no segundo semestre do ano passado, quando defendeu, quando trabalhou de maneira muito forte a questão das ferrovias em Minas Gerais e no Brasil. O deputado João Leite presidiu com muito vigor essa comissão, você como nossa vice-presidenta também. O nosso relatório está para ser distribuído aos colegas da Assembleia, mas a gente está na expectativa da reinstalação dessa comissão de ferrovias para a gente continuar o nosso trabalho. Bom, mas o que me traz aqui também é sobre transportes. Eu sou, como todos aqui, os deputados mais antigos, um dos grandes entusiastas do aeroporto de Confins, mas não pelo aeroporto em si, pelo desenvolvimento, pelo que ele transformou o turismo em Minas Gerais, pelo que é o aeroporto. E hoje eu fui surpreendido com uma notícia que eu gostaria de compartilhar com os colegas. O aeroporto de Confins leva prêmio de melhor terminal da América Latina. O aeroporto internacional de Belo Horizonte, na região metropolitana, receberá o prêmio Aeroporto Serviço Qualit, concedido pela ACI-ORD, na categoria de terminal com movimento entre 5 e 15 milhões de passageiros. O título coloca Confins como o melhor aeroporto da América Latina e do Caribe. E aí eu lembro, deputado Gustavo Aladar, deputado presidente Antônio Carlos Arantes, nós discutimos aqui, estivemos no aeroporto de Confins, da Pampulha, onde existia, não existe ainda um movimento inconsequente, eu diria até irresponsável, de trazer voos que hoje utilizam o aeroporto de Confins para o aeroporto da Pampulha. E eu chamo de irresponsável porque são propostas que não têm o maior fundamento técnico, não têm o menor embasamento, nem mesmo econômico. É uma conversa que eu tive por acaso com o então presidente da Infraero, ele dizia que não poderia deixar o aeroporto da Pampulha dar prejuízo. E eu relembrei a ele que a Infraero é proprietária de 49% do aeroporto de Confins. Então, ele ganhava muitíssimo mais a Infraero, sendo proprietária de 49% do aeroporto de Confins do que com 100% do aeroporto da Pampulha, que sim, deve ter sua finalidade em transporte executivo, mas nunca nós temos esse retrocesso. Eu concedo a parte do deputado Gustavo Aladar. Deputado Roberto, eu não queria lhe atrapalhar, se o V. Silêncio quiser terminar. Não, perdão. É apenas para parabenizá-lo por trazer esse assunto a esta casa mais uma vez. Coincidentemente, nós três, o nosso presidente, que é o nosso colega deputado Antônio Carlos Arantes, que agora preside essa sessão, conjuntamente com V. Excelência e comigo, estivemos nessa luta, acho que dois anos atrás, quando alguns adoradores do discurso fácil e populista quiseram trazer de volta a bandeira do aeroporto da Pampulha para voos comerciais. E, naquela época, nós trabalhamos e lutamos contra e continuamos nesta linha. E esta notícia que V. Excelência traz hoje, ela é uma comprovação de que estávamos no caminho certo e que estamos no caminho certo ao manter a exclusividade dos voos comerciais no aeroporto internacional de confins. O único, porém, que existe na boca da população, daqueles que se utilizam do aeroporto de confins para os seus voos, é a questão da distância, que, na minha opinião, é algo que dá para ser resolvido com empenho, com vontade, com disposição do governo do Estado e da Prefeitura de Belo Horizonte em melhorarem ainda mais o acesso ao aeroporto. Este é o único, porém, que está na boca dos belo-horizontinos e mineiros que utilizam aquele aeroporto. Se formos tratar de infraestrutura, de comodidade, de segurança, de qualidade no atendimento, não há o que se discutir. Então, estou 100% ao seu lado, solidário, nós temos que continuar investindo e insistindo para que Minas se transforme. no principal hub aeroportuário de aeroportos do Brasil, ser o centro de distribuição dos voos para o Brasil todo, até porque a nossa questão geográfica já permite isso, e deixar o aeroporto da Pampulha para o que ele serve hoje, para a aviação executiva, que eu espero que, com o impulso que daremos, eu espero que consigamos dar ao Estado de Minas Gerais e, por que não, ao Brasil, também com a tão sonhada aprovação da reforma da Previdência, possamos ter de volta, mais uma vez, revigorado os voos executivos para serem os principais e os únicos, na verdade, utilizadores do aeroporto da Pampulha. Parabéns para trazer esse assunto, continue contando comigo, eu tenho certeza também com o deputado Arantes, o deputado João Leite, acho que também comunga com a mesma bandeira. O deputado João Leite também é um entusiasta dessa nossa bandeira. Dando um gancho na sua fala, deputado Gustavo Aladares, quando você fala do Hub, é muito importante, Belo Horizonte, hoje, e nós tivemos recentemente, depois de vários anos de funcionamento, do fechamento do Hotel Otton, nós temos hoje uma rede hoteleira totalmente ociosa. Nós temos um potencial de Belo Horizonte ser uma cidade de realização de eventos, turismo, de negócios, mas para a gente consolidar Belo Horizonte como uma cidade de turismo, de evento, congresso, seminários, feiras, etc., cada vez mais que a gente tiver voos vindo de todas as capitais do Brasil e até do exterior, mais nós vamos conseguir esse objetivo. E isso, a gente consegue valorizando o nosso aeroporto. Nós tivemos recentemente um debate aqui na Assembleia sobre o aeroporto indústria, o aerocrópole também, que eles falam, que é uma proposta da BH Aeroporto de construir uma indústria, um parque industrial ao redor do aeroporto para a produção de produtos de alto valor agregado, que seriam, que teriam uma tributação diferenciada, que seria distribuído por via aérea. Isso, para que isso aconteça, é preciso de ter um fluxo grande de aviões, porque esses produtos de alto valor agregado, eles são aproveitados da barriga dos aviões, onde é feito essa distribuição desse produto. Continuando sobre a questão desse prêmio que o aeroporto de Confins recebeu, o aeroporto internacional de Belo Horizonte foi classificado entre os mais pontuais do Brasil, segundo o levantamento pela OAG, Empresa de Inteligência Especialidade em Análise e Transporte Aéreo Mundial. São Paulo, recentemente, deputado John Leite, abaixou o preço do ICMS do querosene exatamente para incentivar que mais voos utilizassem os aeroportos daquela cidade. Então, nós temos que defender o aeroporto de Confins, nós precisamos muito da geração de empregos e eu vejo naquele aeroporto, naquele espaço, naquela região, um ponto importante de desenvolvimento do nosso país. Nós tivemos agora, esta semana, o Carnaval, Belo Horizonte tornou-se um... Há dez anos atrás não se falava em Carnaval, em Belo Horizonte, e Belo Horizonte hoje se tornou um polo, uma das cidades mais visitadas no período de Carnaval. E, com isso, nós tivemos um fluxo de turistas, uma ocupação de hotelaria de 90% dos seus quartos, mas isso é um período passageiro. Então, nós precisamos criar uma política de turismo, de eventos, trazer mais pessoas, nós precisamos reequipar, ocupar os nossos telefones. Vou dar uma parte para o deputado João Leite. Obrigado, parabéns, deputado Roberto Andrade. Nós passamos quatro anos do governo do PT apavorados, porque essa visão tão pequena deles em relação à questão aeroportuária, à questão da região metropolitana de Belo Horizonte, esse prêmio Aeroporto de Confins consagra aquele projeto, grande projeto, do professor Luiz Antônio Ataíde fazendo do aeroporto o centro, junto com tudo. Nós temos de tudo na região metropolitana, especialmente daquele vetor norte. Temos a cidade administrativa, tem o que eu chamo corredor cultural Niemeyer, com todo o acervo da Lagoa da Pampulha e agora a Catedral Católica ali, Cristo Rei também, que é um projeto de Niemeyer também, como é a cidade administrativa. Então, toda beleza. Depois, nós temos do governo, antes do governo do PT, o projeto do Anel Ferroviário de Belo Horizonte, ligando com o aeroporto internacional de Confins, que é um aeroporto industrial também de cargas. Olha que importante, nós ficamos quatro anos com esse projeto parado. Vossa Excelência foi distinguido porque, nos quatro anos, falou em defesa do aeroporto, em defesa do projeto do professor Luiz Antônio Ataíde, de recuperarmos esse projeto, e nós ficamos aqui parados no tempo e alguns querendo retornar a voo para Pampulha. Ora, 90% daqueles que vêm em Belo Horizonte e vinham para Pampulha, não era para Pampulha, não era para Belo Horizonte, queriam ir para outro destino, queriam ir para a Europa, aí nós temos voos que vão para Portugal, queriam ir para a América do Sul, temos voo para a Argentina, queriam ir para a América do Norte, temos voo para Miami, para Orlando, teríamos para Boston, mas a visão pequenininha do PT impediu que as empresas investissem mais no Aeroporto Internacional de Confins. Estou junto com a Vossa Excelência nessa luta porque ela é em favor dos mineiros, do crescimento de Minas Gerais, da nossa região metropolitana e eu espero que este prêmio de Confins acorde o governo que tomou posse agora para investirmos na ligação ferroviária, na ligação rodoviária, melhorarmos a ligação com Confins para alcançarmos o grande hub sonhado para o Aeroporto Internacional de Confins. Conte com o meu apoio, estou junto com a Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado John Leite, para concluir, presidente, então faço um apelo ao novo governo do deputado Bartó, que ele pegue essa causa, essa oportunidade que Minas Gerais está tendo de criar o Aeroporto Indústria, trazer mais desenvolvimento para o nosso Estado, mas para isso, o presidente da BH Aeroporto esteve aqui nessa audiência sobre o Aeroporto Indústria, ele deixou bem claro em sua fala que para qualquer tipo de investimento, para qualquer tipo de implantação desse Aeroporto Indústria, ele precisa ter segurança, precisa ter garantia que não vai ser a cada ano surpreendido com uma atitude de muda o prefeito, agora o Aeroporto da Pampula funciona, muda o governo, agora então a gente precisa, o Estado, o governador, a Assembleia precisa dar garantia aos investidores que ali aportaram bilhões de reais. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Roberto Andrade, com a palavra o deputado Servinho Citrocel. Com a palavra deputado Servinho Citrocel. Com a palavra deputado Guilherme Cunha. Obrigado. senhor presidente, excelentíssimos colegas deputados, cidadãos que nos acompanham das tribunas e toda a população de Minas Gerais que nos acompanha pela internet, pela TV Assembleia. Houve um tempo em que dizer que a terra girava em torno do sol era considerado uma heresia e houve um tempo em que dizer que todo o poder emana do povo era considerado traição. Houve um tempo em que dizer que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos era uma ofensa. pessoas foram perseguidas por dizerem coisas assim. Fogueiras foram acesas, cabeças rolaram, uma geração inteira foi escravizada e além do sofrimento individual injusto de cada um desses perseguidos, a humanidade perdeu anos, décadas, séculos na sua evolução para um futuro melhor por conta de perseguições assim. Hoje várias coisas são consideradas ofensivas ou imorais ou antirepublicanas. Tantas outras são consideradas incorretas, agressivas, discriminatórias. E a maioria delas pode ser só isso mesmo, pode ser um monte de ideia ruim. Mas pode ser que uma, pelo menos uma, por mais absurda que pareça para a gente num primeiro momento, seja a ideia que vai levar a humanidade para o próximo passo, na direção de um futuro melhor. Ou pode ser que outra, por mais inútil ou por mais absurda que pareça para essa geração ou para algumas pessoas nessa geração, seja uma ideia que vai ser a última barreira contra um futuro catastrófico. só saberemos se deixarmos essas ideias serem ditas. Todas elas. Que elas sejam proferidas, que sejam analisadas e que sejam debatidas. E isso não tem a ver com concordar ou discordar do que está sendo dito, mas respeitar o direito de todos de expressarem livremente suas ideias e opiniões. a humanidade não avança fazendo mais do mesmo. As ideias que nos levam ao futuro não vêm das pessoas que estão confortáveis com o presente. O progresso vem da mudança e a mudança traz desconforto. Ideias e discursos devem ser combatidos por ideias e discursos, jamais pelo uso da força, principalmente da força vindo do Estado. Na sexta-feira passada, colega André, como bem dito aqui da tribuna, na sexta-feira passada infelizmente tivemos notícia de um caso em que pode ter havido repressão de ideias, de discurso pela utilização da força. Foi reportado que o comando da PM no local no qual desfilava um bloco carnavalesco Tianzinho, Zona Norte, na sexta-feira passada, teria impedido que seus organizadores proferissem livremente suas ideias sob a ameaça de retirarem o apoio policial do local caso eles insistissem em seus discursos. Eu não tenho mais informações sobre o fato, não tenho informações se é verdade e nem tenho detalhes do ocorrido. Mas eu tenho a certeza que a gente está diante de algo que demanda uma resposta séria, ágil e transparente. Parafraseando Voltaire, ou pelo menos o que atribuem a Voltaire, eu posso discordar de tudo o que foi dito pelos organizadores do bloco carnavalesco Tianzinho, Zona Norte. Mas defenderei até a morte o direito deles expressarem livremente suas opiniões. E essa defesa começa aqui, na tribuna. E a defesa prossegue com o requerimento que eu acabei de protocolar aqui junto à mesa, solicitando informações ao Comando-Geral da Polícia Militar para que esclareça o ocorrido, para que nos remeta informações sobre o que aconteceu. E que, caso tenha havido interferência no direito de cada cidadão de se expressar livremente, que informe se foi uma decisão do Comando Local, da Sena, da PM, ou se partiu do Comando-Geral. E é importante que a gente não fique só nos pedidos de informações, e é por isso que o requerimento traz ainda mais um outro detalhe, que é um pedido de que a gente avance no sentido de aprimoramentos e soluções para a ação policial. O requerimento contém também um pedido para que o Comando-Geral informe quais medidas estão sendo tomadas ou planejam serem tomadas para evitar que no futuro casos similares ocorram. E para garantir a cada cidadão o direito que já está inscrito no artigo 5º da nossa Constituição, que é a livre manifestação do pensamento. Sem caçar as bruxas, foco na solução e no aprimoramento. Vamos aprender com o caso e vamos evoluir juntos. Vamos tentar fazer do limão uma limonada. Vamos tentar sair desse episódio com mais tolerância para ouvir argumentos e ideias e, eventualmente, até alguns xingamentos que nos ofendem, mas que são parte do direito do outro de se expressar. E vamos sair desse episódio inteiro com mais respeito e mais amor pela liberdade de expressão. Estamos em Minas Gerais, senhores. Somos livres. E a liberdade não pode ser apenas uma palavra em nossa bandeira. E é por isso que eu solicito o apoio de todos ao requerimento ao apresentado para que ele seja votado, discutido e aprovado. E a gente possa construir, a partir desse triste episódio, um futuro melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Guilherme Cunha. Perdão, o senhor concedeu uma parte ao Bruno, me desculpa. Uma parte, deputado Bruno Engler. Guilherme, eu sou obrigado a discordar de você nessa colocação. Eu não acho que a questão ali tratada foi de liberdade de expressão, mas foi de segurança pública, porque a polícia militar faz controle de massa. Ela viu ali um carnaval, milhares de pessoas na rua, com credos políticos diferentes, pessoas que já estavam bebendo, talvez algumas até utilizando outras drogas, e que o discurso político ali poderia gerar confusão, poderia gerar violência. O trabalho da polícia militar é também preventivo. Todo mundo tem o direito de expressar a sua opinião política, de falar mal do governo, de falar bem do governo. Ninguém está aqui para questionar isso, não. Só que a polícia militar, ela faz um trabalho de evitar o crime, de evitar a confusão. Então, acho que é muito complicado a gente vir aqui e descer a lenha no policial por fazer o seu trabalho, por tentar evitar uma confusão, por tentar evitar um problema. Ora, você quer fazer uma manifestação política? Chama a manifestação política, junta o seu pessoal. Inclusive, a polícia militar vai estar lá para garantir a segurança e para dar cobertura, para evitar que alguém venha cercear o seu direito de se manifestar. Porque se eu, você ou qualquer um quiser fazer uma manifestação impopular e que outros grupos podem vir tentar calar a boca dessa manifestação, quem vai estar lá defendendo é a polícia militar. Agora, no ambiente de carnaval, que não é um ambiente de manifestação política, onde há pessoas com várias ideologias diferentes, que estão ali para se divertir, que já tomaram uma cervejinha, já tomaram uma coisa a mais, o trabalho da polícia militar é evitar a baderna, é evitar a confusão, taxar isso como censura, para mim, é um grande exagero e uma grande injustiça com os servidores da polícia militar que estão lá, não para se divertir, como os foliões, mas para garantir a segurança. Uma parte, muito obrigado, deputado Bruno Enguer, uma parte, deputado André Quintão. Só um instante, por favor. não é uma questão de ser contra ou a favor o policial militar ou a instituição, é a gente ter a consciência de que sim, a polícia várias e várias vezes ela garante e protege esse direito à liberdade de expressão, mas que em um caso pode ter sido infeliz em suas atitudes. O pedido que se faça um requerimento é justamente para que a gente tenha mais informações sobre isso, para que a gente não fique num debate hipotético do que pode ser, do que teria sido e entre no caso concreto para analisar se houve ali um cerceamento à liberdade de expressão. É sua concepção de que o bloco era para as pessoas se divertirem, para as pessoas pularem de uma determinada maneira. Talvez não fosse a mesma concepção dos organizadores e eu acho que não cabe a mim como deputado ou como cidadão dizer de que maneira cada um deve pular seu carnaval. Se aquele bloco tinha a ideia de fazer manifestações políticas, de fazer, eventualmente, manifestações que alguns poderiam considerar ofensivas, é da liberdade deles e caberia à polícia garantir essa liberdade. O que eu busco é que a gente tenha informações para poder esclarecer o caso e evitar que casos semelhantes ocorram no futuro. É para a gente não fazer uma caixa das bruxas de jogar pedra na polícia, longe disso. O que a gente precisa é aprimorar a ação policial para que todos possam, independentemente da minha ou da sua avaliação, pular o carnaval ou se expressar em qualquer ocasião da maneira que desejam. É ter liberdade e que a polícia garanta sempre essa liberdade. se houve razões de segurança pública, na resposta do requerimento eu tenho certeza que eles serão oportunidade de poder esclarecer. Queria parabenizar o deputado Guilherme pela colocação, pela lucidez da tribuna. Eu fiz na mesma linha, inclusive reconhecendo o importante papel da polícia militar na história de Minas, inclusive no carnaval, o seu trabalho, mas, de fato, nós precisamos esclarecer se essa foi uma atitude isolada ou é um procedimento institucional. Porque, se for um procedimento institucional, aí sim nós temos que debatê-lo, porque eu concordo com a Vossa Excelência. Seja no carnaval, seja no futebol, seja nas aglomerações, as pessoas têm a liberdade de expressar individual ou coletivamente as suas opções. opiniões. Os blocos de Belo Horizonte, chamados bloquinhos, inclusive, têm uma história de surgimento em contestação ao fechamento dos espaços públicos. São blocos, não são partidários, são contestatórios, são blocos de cidadania. E ali, a meu ver, majoritariamente, eles expressaram a sua opinião. Concordo, queria parabenizar, inclusive, pelo lugar que ocupa, importante nessa Assembleia, traduzir, inclusive, essa indagação da oposição num requerimento de Vossa Excelência, queria parabenizá-lo. Acho muito importante, isso é importante para o diálogo. Eu participei, acompanhei bloco, onde havia, majoritariamente, um sentimento anti-governo federal, mas, ao mesmo tempo, haviam pessoas com camisas. O PT destruiu a minha vida e todos nós convivemos, inclusive, com a polícia sem precisar ser utilizada. Acho que é convergir, divergir dentro da normalidade, dentro do respeito democrático. Acho que é muito importante que a polícia militar coloque se isso foi um ato isolado ou se é um procedimento. Se for um procedimento, aí, a preocupação de Vossa Excelência com o desdobramento é crucial. Vamos discutir. Eu também não entendo que manifestação política signifique omissão ou retirada do papel constitucional da polícia num evento de grande porte. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Guilherme Cunha. Com a palavra, deputado Cueitinho Azevedo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os deputados, deputadas, imprensa, assessores, servidores dessa casa. Quero aqui, de primeira mão, já desejar um feliz dia das mulheres para todas as mulheres de Minas Gerais, do Brasil, para a minha família, para a minha mãe, para a minha esposa, para a minha filha. E que vocês continuem fazendo que vocês sabem fazer essa representatividade que vocês têm aí. Queria aqui dar apoio à palavra do Guilherme. E o que o nosso país precisa passar agora, não é uma questão, é acabar com essa indiotice, de partidarismo, de políticos de estimação. Acho que a gente tem que amar aqui a nossa cidade, o nosso país, o nosso estado. A única coisa que eu tenho de estimação são meus cachorros. Então, parar com essa guerra, essa guerra de esquerda e direita, quando no final está cheio de desempregado aí, tem milhões de desempregados e essa briga. Ah, eu amo Lula, eu amo fulano, eu amo Beltrano. Para com isso, gente. Pelo amor de Deus. Vamos respeitar um pouquinho mais o povo. Vamos defender o povo. Eu entrei aqui pela porta da frente por defender o povo. Eu não estou nem para o meu partido, já cansei de falar isso aqui. Eu sou obrigado a estar no partido. Eu sou obrigado a estar nesse partido porque se eu não tivesse poder escolher, se eu não tivesse nenhum partido, eu não estaria. Meu partido se chama povo. Então, acabar com essa... Ah, eu não sei. Esquerda, direita e o país partir no meio. Eu acho que acabou as eleições, a gente tem que pensar para frente agora. Toda hora é uma polêmica, é um mimimi danado e o povo que se dane. Então, estou aqui para defender o povo. E uma parte que eu queria entrar aqui, que eu acho que é importante, que eu vou até protocolar um projeto aqui sobre a questão do hino. Primeiro, eu quero dar parabéns sobre essa questão do hino nacional porque independente se já é lei, se não era lei, eu acho que é de suma importância a gente buscar o patriotismo dentro do país agora. E eu queria ir mais além porque o patriotismo, para mim, ele começa dentro da sua cidade. Eu tenho amor pela minha cidade. Deus de pequeno e eu comecei a amar a minha cidade com um simples detalhe que eu era pequeno e não entendia as coisas direito que estava passando na televisão até a época de carnaval. Passava assim, beija-flor de Ninópolis, como eu era pequeno eu entendi que beija-flor era de Divinópolis, era da minha cidade. Então, eu comecei a torcer para o beija-flor achando que beija-flor era Divinópolis. Então, eu criei um amor muito grande pela minha cidade e eu estou aqui hoje que é pela minha cidade aqui de pensar que como vereador eu não ia conseguir produzir o que eu precisava e como deputado agora eu posso sair de casa para buscar. Eu sei que eu sou um representante de Minas Gerais inteiro, mas se eu não cuidar da minha casa primeiro não adianta eu querer cuidar da casa dos outros, não. Então, eu vim aqui para cuidar da minha casa, para o que eu puder trazer de recurso para a minha cidade eu vou trazer. E a proposta que eu tenho dessa questão de educação moral cívica além de cobrar também os direitos é os deveres. Nosso país precisa de patriotismo. E o que eu vou protocolar aqui um projeto aqui é para a gente levar o hino municipal também. Além de tocar o hino nacional a gente tocar o hino municipal. A gente resgatar esse amor que a gente tem pela cidade. Por quê? Porque se a gente criar pessoas crianças a hora que elas estiverem aqui como eu estou aqui numa tribuna ou qualquer outra profissão que seja já estiver aqui dentro vai pensar o seguinte eu tenho amor pela minha cidade eu tenho amor pelo meu país eu não vou roubar do meu país eu não vou roubar da minha cidade então é resgatar esse patriotismo e mais além ainda colocar noções de direito dentro da escola para o aluno saber o que é direito mas saber também o que é dever a gente precisa resgatar urgentemente o patriotismo nessa cidade aqui entender que certo é certo e errado é errado então a gente precisa passar por esse momento coronel Henrique você quer uma parte? pode ficar à vontade muito obrigado senhor deputado Cleitinho senhor presidente ratificando suas palavras prezado deputado Cleitinho gostaria também de reiterar aqui a importância da data de amanhã do dia 8 de março como o dia internacional da mulher e lembrando bem quando pensamos em mulher vem à mente a mãe então homenagem a minha mãe a todas as mães de Minas Gerais a todas as mulheres dessa casa as colegas deputadas as funcionárias da assembleia enfim a todas as mineiras e todas as brasileiras que tem nessa data tão especial um motivo de marca justamente de marca das conquistas das mulheres e eu gostaria aqui de deixar um destaque todo especial eu que tive a alegria de participar da primeira turma de formação de oficiais do exército brasileiro que recebeu as mulheres no ano de 1992 lá na cidade de Salvador e hoje as mulheres hoje presentes também no curso de formação de oficiais da academia militar das agulhas negras escola que eu tive a honra de servir durante 23 anos da minha vida deixo aqui uma mensagem de incentivo de vibração às futuras aspirantes oficial da academia militar das agulhas negras e lá no pátio sagrado da academia militar deixa muito bem deputado cleitinho uma mensagem muito importante da disciplina tão importante na formação dos nossos jovens que é cadete idis comandar aprendei a obedecer que é a base da disciplina e da hierarquia do nosso glorioso exército brasileiro muito obrigado eu que agradeço coronel hoje eu recebi uma mensagem aqui do prefeito Adriano Alvarenga prefeito de Rio Casca me cobrando reivindicando a questão da revogação do decreto dos remas sobre a questão dos repassos até agora não foi feita essa revogação estou aqui pedindo implorando pelo amor de Deus porque os prefeitos não aguentam mais essa situação para que revogue o que for de direito dos municípios já seja repassado que eu vou ser primeiro a cobrar dos prefeitos também colocar a casa em ordem que a desculpa dos prefeitos hoje que não coloca o município em ordem por causa dos repassos então eu queria muito aqui seu presidente que o Zema colocasse esse repasse em dia que é de direito dos municípios seja dos municípios que eu vou ser o primeiro a vir nessa tribuna aqui e o primeiro cidadão que cobrar de mim falando que tem salário de servidor atrasado no município eu vou dar o nome do prefeito aqui o CPF sabe porque ele me chamou aqui fez pressão em mim aqui você é da base ainda é isso eu sou da base eles acham que eu sou da base eu vou ficar calado eu vou ser omisso eu vou ficar bonzinho não existe isso não gente ser base ou posição não você tem que ser o que é certo aqui dentro você tem que cobrar eu estou cobrando mas eu vou cobrar dos prefeitos vocês podem ter certeza disso a hora que o Zema revogar chegar no mês de abril cair na conta de vocês e a população vir falar aqui está com um buraco na rua eu vou dar o nome aqui do prefeito capaz que eu vou colocar a carinha do prefeito aqui tampe o buraco pague o servidor em dia sabe que agora desculpa de todos os prefeitos agora é porque não tem o repasse então vamos repassar o que é direito dos municípios gente vamos passar o que é deles é de direito do município a gente tem que passar para eles ô Zema passa para eles são bons administradores sabe cuidar do dinheiro público são prefeitos de cada município dá o que é de César o que é de César é de César então entrega para eles que é o 50% deles que se tiver coisa errada no município vocês podem ter certeza eu vou dar o nome de cada prefeito aqui viu vai ter que andar em dia voltando a questão do hino nacional gente além do hino acho que até escutei de uma deputada falando que a educação é o que mais tem dinheiro hoje na educação eu queria saber onde está esse dinheiro para a gente trazer aqui para Minas Gerais para ver a situação das escolas que tem hoje a estrutura que os professores dão aula hoje até para tocar um hino nacional precisar de uma caixa de som não tem uma caixa de som para tocar um hino nacional então essa deputada que falou aqui falou lá no congresso foi aqui não viu gente que o que mais tem dinheiro na educação eu queria saber onde que está esse dinheiro que eu quero ir lá buscar quero ir lá com o Zema buscar esse dinheiro na educação para a gente poder dar estrutura para os professores e dar estrutura para os alunos então eu acho que é de suma importância essa questão do hino a gente resgatar esse patriotismo mas além de resgatar esse patriotismo nacional é resgatar esse patriotismo municipal então eu estou protocolando um projeto aqui que além de tocar o hino nacional que eu acho que é de suma importância a gente colocar um hino municipal também para a gente resgatar esse amor ao seu município sabe eu falo a mais além de você poder vir ser um político para representar a sua cidade é você também ter amor pela sua cidade você cobrar do político cobrar de mim cobrar do seu prefeito sabe cobrar dos vereadores você ter amor pela sua cidade hoje que eu mais vejo as pessoas reclamando da sua cidade minha cidade está assim minha cidade está isso mas é tem amor por ela vamos tirar essa energia essa carga negativa que sua cidade está ruim hoje é a sua cidade onde você mora lá então cuide dela sabe além dessa questão dos direitos os deveres cuide da sua cidade cobre dos seus políticos e político como eu que está aqui agora aqui se tiver patriotismo se tiver amor pela sua cidade a hora que eu for fazer um contrato que chega uma empresa lá e tem um contrato para ela assinar que a maioria das vezes esse prefeito pega e beneficia a empresa em vez de beneficiar a cidade se tiver amor pela cidade a hora que eu ver um contrato fala assim de jeito que não que eu estou aqui para representar a cidade então aquela pessoa que tem amor pela sua cidade ela vai representar o povo ela vai defender o povo ela não vai defender os interesses próprios dela não então acho que é de suma importância além desse hino nacional a gente colocar o hino municipal para a gente resgatar esse patriotismo que é necessário dentro do país mas além do hino é colocar dinheiro nas escolas sabe que não adianta nada colocar hino se não tem uma caixa de som para poder dar estrutura então queria saber onde que está esse dinheiro da educação que está sobrando para a gente buscar e dar estrutura para os professores para os alunos fica à vontade Bruno Coitinho só corroborando o que a vossa excelência pontuou todos nós queremos saber onde está o dinheiro da educação o orçamento da educação é muito grande o investimento em educação é muito grande é por isso que o governo se comprometeu a fazer a lava jato do MEC como foi apelidada para descobrir porque que esse dinheiro não chega nas escolas esse investimento existe e não dá resultado e o compromisso do governo federal é para que esse dinheiro passe a dar resultado na educação por isso que o governo federal assim como nós também vai buscar saber para onde está indo esse dinheiro para poder consertar o problema e melhorar a educação no nosso país valeu Bruno é isso aí pode ficar à vontade Bartô para estar no tema aqui ainda tem amigos que fazem parte de conselhos de educação e tal etc e eles levantaram o dado de que cada um real colocado na educação 27 centavos chegam de fato à escola que os outros 70% que se perdem no caminho se perdem na burocracia ineficiência corrupção e por aí vai e daí a gente tem a proposta de defender que o estado saia da administração da escola pública ou seja ele deixa de administrar de construir de ver merenda de contratar pessoas a gente vê um sério riscos tanto na contratação de estar fazendo licitações de alguma forma de licitações de alguma forma ilícita que a gente vê vários casos de corrupção a gente vê questões também até na própria merenda e por aí vai ver claramente como que as pessoas são escolhidas de forma política então fazem verdadeiro cabides de emprego também então você tirando o estado da administração pública da escola e colocando apenas como financiador onde ele põe o dinheiro na mão do pai e do aluno e o pai e do aluno escolhe qual escola que ele contrata aí é bom que termine até a discussão mesmo se você quer ideologia de higiene na escola você quer militarismo não quer que fica a cargo do pai escolher qualquer melhor escolha para ele obrigado você está colocando uma parte importante que é a questão até de privatizar mesmo não é Bartô essa questão de privatizar a hora que vir nessa casa aqui privatizar a Copasa aí eu vou conversar sobre privatização porque a primeira porque a primeira situação que tem que privatizar estatal que tem dentro de Minas Gerais aqui é a Copasa a Copasa eu vou defender aqui que privatize ela é o maior cabide de emprego que tem se você pegar em todos os municípios 853 municípios ela não atua não mas ela atua quase na metade se perguntar a qualquer cidadão do bem hoje qualquer prefeito qualquer vereador se está satisfeito com a Copasa ninguém está satisfeito com a Copasa então ela não presta serviço de qualidade ela abusa de tudo sabe então está a hora da situação dessa casa aqui falar sobre a Copasa aqui mas não adianta vir com esse negócio de CPI requerimento que isso aí já vem há anos e não vira nada e não resolve nada eu acho que vai resolver a Copasa aqui é privatizar ela porque o povo mineiro não aguenta mais não adianta vir aqui com discurso aqui populismo jogar para a galera que vai resolver o problema da Copasa lá na minha cidade lá não tem mais condição ela está fazendo um tratamento lá que não acaba o tratamento ela já cobra já o valor e não efetiva o tratamento então a gente não aguenta mais fazer uma pesquisa em Minas Gerais e perguntar se alguém está satisfeito com a Copasa aqui ninguém está satisfeito então acho que o primeiro passo de privatizar se quiser meu apoio vamos privatizar a Copasa depois a gente fala de outros apesar que eu acho que educação Bartô a gente não deve privatizar não educação é para todos eu acho que isso é incompetência do governo então cabe nós colocar pessoas competentes para administrar o dinheiro público eu estou aqui como você está você sabe a admiração que eu tenho por você se tivesse mais Cleitinho mais Bartô com certeza o dinheiro público estava sendo bem investido a gente chega a esse ponto de falar de privatizar é porque tem pessoas corruptas pessoas que não tem comprometimento com o dinheiro da população e aqui eu acredito que eu como você como o próprio Bruno que está aqui agora são pessoas comprometidas que querem o melhor para a população se a gente colocar pessoas competentes comprometidas não precisa privatizar não como eu sei que na Copasa isso não vai acontecer vai continuar um bante cabido de emprego eu tenho certeza que qualquer deputado que chegar lá agora e falar que não vai falar mal dela e quiser indicar um monte de gente para trabalhar lá dentro coloca lá dentro da Copasa então precisa urgentemente acabar com essa questão da Copasa aqui é privatizar ela porque aqui a gente pega e cobra da maneira que precisa ser cobrada então queria que essa casa repensasse essa questão governador Zema também se quiser trazer a questão de privatizar aqui vamos primeiro passo para fazer para privatizar aqui se chama Copasa e eu vou bater muito nesse martelo aí muito obrigado seu presidente com a palavra deputado Jean Freire muito obrigado senhor deputado senhor presidente gostaria de agradecer também ao coronel Henrique muito obrigado cumprimentar todos os servidores dessa casa todo o público aqui que nos assiste deputados e deputada presente caros telespectadores da TV Assembleia primeiramente senhor presidente nesse mês de março onde se comemora o dia internacional da mulher muito bem lembrado aqui pelo nosso líder André Quintão eu gostaria de parabenizar todas as mulheres mas lembrar algumas questões que nós temos vivido em nosso país e acompanhando esses dias os telejornais dá pra ver que talvez pela primeira vez eles dão a esse tema da violência contra a mulher o espaço que já deveriam ter dado de trazer essas questões e discutir no dia a dia de aflorar essas questões é um mês de luta um dia de luta que nasceu da luta de tantas mulheres e que é preciso todos nós somarmos força amanhã nós estaremos aqui no evento da assembleia e gostaria de deixar a minha solidariedade mas não só a solidariedade a minha luta junto com todas as mulheres desse país de Minas Gerais sobretudo as mulheres das regiões mais sofridas as mulheres do Mucuri do Chequitinhonha que nos últimos tempos também deputado André tem aumentado o índice de violência vitimando essas mulheres do Chequitinhonha do Mucuri como tantas outras senhor presidente gostaria também de trazer aqui e parabenizar o carnaval essa festa verdadeiramente popular da maneira que vivenciaram em muitas cidades no nosso país parabenizar a cidade de Belo Horizonte que tem cada dia mais com seus blocos me parece que esse ano foi mais de 500 blocos que vem tomando as ruas e fazendo o carnaval parabéns àqueles que trazem essa festa popular da maneira que ela deve ser vivida parabéns à escola de samba mangueira que trouxe um tema fundamental dando voz àqueles que não têm voz mostrando pautas temas que os nossos livros de história não mostram que as nossas escolas que tantos falam dessa questão de escola sem partido e que as escolas ao longo do tempo não mostram aquilo que deveria mostrar e que a mangueira de uma maneira fantástica de uma maneira popular mostrou lá no seu desfilo no seu desfilo essa semana senhor presidente é carnaval essa semana que passou dizem historicamente a gente fala que o país começa a funcionar depois do carnaval passa festa de natal ano novo as férias escolares aí a gente espera o carnaval e carnaval muitas vezes as festas que servem para reivindicar servem para mostrar a alegria de um povo servem para fortalecer a economia também do país de várias cidades se nós não tomarmos cuidado o carnaval também serve para esconder algumas coisas e passado o carnaval senhor presidente eu gostaria e trouxe aqui essa garrafa de água eu fui no carnaval frequentei durante um dia inteiro a cidade de Brumadinho fui lá eu minha esposa uma servidora do nosso gabinete estava aqui presente o companheiro e amigo John que trabalha aqui também e muito nos ajudou lá orientando que ele tem parentes lá e nós guiados por Dom Vicente que é bispo naquela paróquia nós visitamos algumas comunidades e aí e aí lá depois de um mês aí do ocorrido esta é a água que cai no paraopeba esta é a água que nós bebemos aqui na assembleia e esta é a água que cai no paraopeba um rio praticamente morto e eu trago essa água aqui quero trazer várias vezes também tem no meu gabinete a água do rio doce para que nós não possamos esquecer para que cada momento que nós fomos beber essa água nós não esqueçamos desta água que matou o paraopeba que matou não essa aquela outra que matou o rio doce que matou mais de 90% das espécies que tinha no rio doce e hoje o paraopeba também é um rio morto quem passa ali sobre a ponte chegando em Brumadinho quem vai até os córregos e pega dessa água e sente aquele odor e ainda tem gente que fala e como a gente escutou alguns falar lá que o pessoal fala que não tem material minérios que faz mal à saúde eu como médico sei que não só neste momento os impactos de maneira aguda a saúde mas ainda vão vir muitos doenças de pele acidente vascular cerebral hipertensão arterial uma outra patologia às vezes silenciosa e que acomete muitos e muitas e principalmente as mulheres a depressão e quando a gente chega lá seu presidente e quero agradecer aqui a maneira com que nos recebeu o Dom Vicente a voluntária Raquel a voluntária o José o outro José que nos acompanhou nós fomos em várias comunidades naquele dia fomos até a comunidade por final fomos até a comunidade de aranhas e a gente aprende determinadas coisas o que que é um atingido o que que é um atingido que muitas vezes para alguns é só aquele que teve uma vítima na família que mora às margens do rio só aquele que a lama tirou algo dele de maneira diretamente não não é isso o atingido é praticamente cada cidadão cada cidadã daquela comunidade o atingido é o da comunidade quilombola depois de aranhas que não consegue chegar até brumadinho porque a lama levou a ponte o atingido é aquele que mesmo não prestando o seu trabalho a empresa mesmo não tendo sua horta levada ele é atingido porque ele não tem o direito de ir e vir e nós podemos constatar várias situações e que foi nos relatado pais que praticamente não visitavam seus filhos esses filhos criados por somente pelas mães que foram vitimadas mortas e agora o pai aparece de repente teve relato de pai inclusive que praticamente sequestrou o filho aparece de repente com dizer que quer cuidar desse filho mas existe aí também uma outra questão que nós temos que levantar a questão financeira tantos relatos que em um dia nós podemos presenciar ali naquela cidade aos companheiros e companheiras que ainda não visitaram eu vos peço vá todas as falas que eu vi nessa casa foi de solidariedade e de encontro àquele povo mas vá vá porque por mais que a gente pense que acha o que é que tem sensibilidade com a causa a gente não sabe o que é a gente não tem sensibilidade o suficiente com a causa porque nós não éramos um deles nós não estávamos lá naquele momento então isso é muito importante o trabalho que Dom Vicente e Dom Frei Agostinho e que tantos outros tem feito e de uma maneira diferente porque eles não olham a pessoa como um corpo como simplesmente mais um eles olham o corpo e a alma eles identificam que este crime pode ter afetado muito além da questão econômica daquela família ou mesmo famílias que não estavam diretamente ali então quero parabenizar Dom Vicente parabenizar Dom Valmor que junto com líderes da igreja luterana da igreja anglicana nos convidou os deputados católicos para dialogar sobre esse tema e nesse dia com Dom Valmor que nós combinamos essa ida lá durante o carnaval a gente queria ir nesse momento para vivenciar um pouco daquilo que ele povo vive ao deixar essa água aqui a gente vê um processo de decantação e ela vai clareando um pouco por mais que ela fique clara meus amigos balance sempre para que nós nunca nunca possamos esquecer aquele crime aquele crime ocorrido em Mariana aquele crime ocorrido em Brumadinho para que nós nunca possamos esquecer e a gente ainda vê o presidente Tavalho lá na Câmara dos Deputados dizer que a Vale está sendo criminalizada por isso que ela é uma joia que a Vale é uma joia olha joia é o nosso povo joia são aqueles que perderam a vida que estão lá joia são crianças e tantas crianças que ficaram órfãs e muitas vezes só perderam a mãe e ficaram órfãs porque a mãe era mãe e pai e muitas vezes esse papel é a mulher que desenvolve muito melhor do que nós homens se pegar na totalidade é mais a mulher que faz o papel de mãe e pai do que o pai que faz de pai e mãe então são várias questões que nós não podemos esquecer naquele dia a igreja organizava um caminhão de donativos para levar nas comunidades eu pude acompanhar papel esse que tinha que ser feito pela empresa papel esse que tinha que ser feito pela empresa mas nesse momento senhor presidente é urgente que se faça eu queria aqui pedir ao senhor gostaria de também solicitar isso do presidente agostinho patruz dos novos companheiros que nós possamos na assembleia organizar uma ação que possa receber doações para a paróquia lá de dom vicente porque muitas vezes falam muitos deixaram de doar porque falaram que já receberam bastante mas não às vezes eles procuram com itens que tem que ser aquele muitas vezes se doa os itens demais e que eles já tem esta é função da Vale deveria ser a Vale que deveria estar fazendo isso mas infelizmente não é parabenizar aqui que em pleno carnaval eu pude presenciar o corpo de bombeiro do Estado de Minas Gerais lá prestando o seu trabalho tão bem prestado e nos emociona a gente vê da morte surgir a vida as árvores tentando brotar as mudas tentando brotar então meus companheiros e minhas companheiras eu quero durante esse mandato espero que não seja preciso mas para terminar seu presidente eu quero durante esse mandato trazer sempre essa garrafinha comigo várias vezes ainda que o tema tratado não seja esse mas para nos alertar e alertar cada mineiro cada brasileiro para que essa água não nos deixe esquecer o crime de Mariana e o crime de Brumadinho muito obrigado deputado Jean Freire só um momentinho deputado deputado Alencar já tem outros na frente coronel Henrique mas antes esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência informa ao plenário que com o arquivamento do projeto de lei número 236 de 2015 ao final da 18ª legislatura o projeto de lei número 1441 de 2015 passa a tramitar nos termos da decisão normativa da presidência número 26 de 2018 e determina a anexação do projeto de lei número 1441 de 2015 do deputado servinho citrossel ao projeto de lei número 703 de 2015 do meu deputado por guardar semelhança entre si a presidência também comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 201 a 203 de 2019 da comissão de cultura 205 e 207 de 2019 da comissão de agropecuária 216 de 2019 da comissão de direito da mulher publico-se para fins do artigo 104 do regimento interno requerimento sujeito 10 páginas do presidente requerimentos ordinários número 143 de 2010 de 2019 do deputado Biel Portela solicitando respectivamente o desarquivamento dos requerimentos número 7 1039 de 2017 e 579 de 2015 também requerimento ordinário número 195 de 2019 do deputado Virgil Guimarães solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 4733 de 2017 requerimento ordinário número 197 de 2019 do deputado Tito Torres solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 4.227 de 2017 requerimento ordinário número 208 de 2019 do deputado Bosco solicitando desarquivamento do projeto de lei número 4.881 de 2017 a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 32º do artigo 232 do regimento interno requerimentos ordinários números 275 a 280 de 2019 do deputado Duarte Beshir solicitando respectivamente a retirada de tramitação dos projetos de lei números 1344 1345 1392 1396 1409 1410 2015 que aguardam aparecer em comissão também requerimento ordinário número 282 de 2019 deputado Bruno Enger solicitando a retirada de tramitação do requerimento número 196 de 2019 que aguarda de liberação em comissão também requerimento ordinário número 282 de 2019 contido na mensagem número 15 de 2019 do governador do estado solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 452 de 2019 que aguarda aparecer em comissão a presidência defesa o requerimento de conformidade com os incisos oitavo do artigo 232 do regimento interno pela ordem coronel Henrique pois coronel depois o Mauro Tramonte depois a Vincar da Silveira com a palavra coronel Henrique senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados o motivo que me traz aqui é nobre senhor presidente é um agradecimento ao comando geral da nossa gloriosa polícia militar de minas gerais o coronel giovani nos seus primeiros 60 dias de comando atendendo a um anseio antigo da população de viçosa decidiu em uma reunião em que traçamos as estratégias para que dessa vez esse sonho saísse do papel determinar que a companhia independente de viçosa seja transformada em batalhão a cidade de viçosa na zona da mata de minas gerais é a única cidade mineira que possui um campo de universidade federal o nosso belíssimo campo da universidade federal de viçosa que até então ainda não possui um batalhão da nossa polícia militar várias pessoas têm trabalhado ao longo dos anos para que isso pudesse se tornar uma realidade mas foi preciso a decisão do nosso comandante geral que entendendo ao meu pedido para que isso fosse atendido da maneira mais factível nesse primeiro momento nos atendeu e determinou que de pronto ações de tropas especializadas da nossa polícia militar possam ser implementadas na cidade de viçosa e região buscando conter o crescente índice de violência na região segurança pública não é gasto é investimento é assim que pensamos na nossa região de viçosa o nosso futuro batalhão de viçosa atenderá não só a cidade de viçosa mas outras nove cidades do entorno são miguel do anta pedra do anta ervalha teixeiras paula cândido cajuri dentre outras que serão contempladas com a melhoria do policiamento a valorização dos nossos policiais exercendo o seu mistério tão nobre para a nossa comunidade agradeço aqui não só o empenho do comandante geral mas de toda cidade de viçosa que sempre buscou esse objetivo tenho certeza que no mais curto prazo possível o batalhão será implementado o estado vive dificuldades financeiras o governador adiou o próximo curso de formação de soldados que aconteceria agora isso vai limitar a abertura do batalhão propriamente dito com efetivo considerável mas medidas iniciais já foram tomadas como a nomeação de um tenente coronel para o comandante da hoje companhia independente já caracterizando a intenção da nossa polícia militar de transformar a companhia independente em batalhão isso é um legado eterno para a cidade de viçosa que a partir da presença de um batalhão ganha independência nas suas ações de polícia militar recebe os serviços plenos da nossa polícia militar especialmente valoriza aquele que na ponta da linha trabalha para garantir a nossa segurança lembrando aqui senhor presidente muito foi dito hoje sobre a nossa polícia militar e eu tive a oportunidade de estar lá no centro de controle integrado na cidade administrativa na última sexta-feira quando todos se preparavam para o carnaval e lá estava todo o efetivo da nossa polícia militar do nosso corpo de bombeiro militar da nossa polícia civil e de todas as forças de segurança se planejando para atuar com presteza e eficiência na segurança das pessoas que vieram brincar o carnaval aqui na nossa capital foi um serviço muito bem planejado muito bem executado frente ao desafio de prestar essa qualidade de segurança à nossa população e mais uma vez a nossa polícia militar junto a todas as outras forças de segurança deu um show no que foi possível de prevenção e de atuação efetiva frente aos riscos dentro da segurança pública mais uma vez muito obrigado a nossa gloriosa polícia militar do estado de minas gerais muito obrigado deputado coronel henrique uma palavra deputado mauro tramonte senhor presidente eu gostaria aqui primeiramente de deixar também um grande abraço aqui a nossa segurança do carnaval que caiu em minas gerais 59% das ocorrências então parabéns a todos os órgãos de segurança envolvidos aí no carnaval que realmente em minas gerais falando em belo horizonte em minas gerais caiu então 59% é um número significativo e bom que nos anima muito segundo senhor presidente eu estive no final de semana passeando lá em macacos e o que eu vi lá foi uma solidão total uma revolta total dos comerciantes que lá se encontram comerciantes com água nos olhos de ter que dispensar funcionários oito dez funcionários uma vez porque não tem perspectiva de volta não tem não sabe quanto que vão voltar aí as atividades são restaurantes tradicionais que estão lá há décadas que hoje passa no local você vê uma mesa com o próprio aí proprietário sentado nela é uma tristeza de ver aquela cidade aquele local quando nós passávamos lá lotado hoje você passa não tem ninguém é uma coisa vai virar uma cidade deserta se não reativar macacos imediatamente imediatamente e tem que reativar inclusive nós acionamos o ministério público sobre uma estrada que eu gostaria que o ministério público depois verificasse nós solicitamos a eles essa estrada que segundo informações pertence a nova lima mas a empresa simplesmente fechou e não deixava ninguém passar agora com a intervenção da polícia militar com o pessoal da defesa civil eles abriram essa estrada para passagem e nós queremos aí realmente apurar se essa estrada pertence ao município ou a mineradora porque se for do município ela tem que ser aberta não pode ser fechada outra coisa senhor presidente nós estamos aqui com um artigo que eu vi hoje no jornal o tempo assinado por Eduardo MC Cruz ele é consultor está escrito Anarie é de hoje ele fala dentre outras coisas vou pegar só alguns pedaços por causa do tempo sobre a economia em nosso estado que em 1968 diagnóstico da economia mineira realizado por um grupo de economistas mineiros vaticinou pior que o diagnóstico é o prognóstico e foi sob ameaça desse destino sombrio que o instituto de integração de desenvolvimento econômico o INDI e o BDMG e a companhia de distritos industriais de Minas Gerais foram criados a iniciativa foi maravilhosa INDI e BDMG tornaram-se instituições modernas e eficientes o INDI aí correu o mundo em busca de investimentos para o nosso estado o perfil da economia mineira hoje começa a mudar fortemente passados 50 anos desde 1968 para cá a situação do estado volta a ser dramática quando ele fala na Rie é aquela aquela menção quando faz uma quadrilha que está dançando na Rie todo mundo dá um passo para trás e ele diz aqui a na Rie o estado começou a andar de macharré a siderurgia está obsoleta a metalurgia segue alguns passos para trás nossa economia está na UTI o INDI e o BDMG foram esvaziados e descaracterizados deixando de cumprir aí o seu papel na atração de investimentos para o estado a infraestrutura mineira é obsoleta não há investimentos em rodovias ferrovias gás e energia elétrica a duplicação da BR381 arrasta-se há anos e a BR040 não saiu do papel apesar de os mineiros pagarem pedágios há mais de quatro anos BR262 vital para Minas Gerais de leste a oeste foi objeto de uma licitação mal feita a mentalidade da máquina pública é arrecadadora e imediatista para fazer aí frente fácil ao rombo das contas públicas e a dívida impagável com a União só uma nova postura do governo com foco na atração de investimentos e na modernização da infraestrutura salvará Minas Gerais do que está e a gente espera que o governo esteja atento para isso eu gostaria só de deixar um abraço às mulheres nesse dia de manhã dia internacional da mulher inclusive a Record vai fazer algumas matérias eu queria deixar o nosso abraço aqui a todas as mulheres desse nosso Brasil todo obrigado senhor presidente eu agradeço muito obrigado deputado Mauro Tamonte com a palavra deputada Bencarra Silveira meu presidente parabenizando o Jean pela pronunciamento dele eu quero lembrar senhor presidente que cabe agora essa assembleia todos os políticos a população a igreja estou mandando o senhor é o que está acontecendo hoje nas nossas barragens para essa lago aí não virar lama em todos os rios cabe agora ao governo de Minas ministério público igreja católica deputado solicitar que a Vale faça a filtragem dos dessas barragens isso é simples senhor presidente é caro é caro mas é só a Vale ter peito e pagar pagar estudos franceses que tem o equipamento necessário para esgotar essas barragens para filtrar as águas para tirar tirando a água nós temos um problema que não vai ter mais não adianta balançar garrafinhas Jean que acontece hoje esperar decantar não Minas Gerais não pode esperar decantar a água que está nas mineradoras que estão aí nas barragens que aí estão existe hoje sistema como há três anos atrás chegava da China e mostrava o equipamento gente olha o equipamento dessa tribuna aí eu falava olha o equipamento que tem vamos minerar seco ah é mais caro é mais caro mas nós não vamos ter problema das barragens logo depois eu estive na Austrália também olhando essa tecnologia e dessa casa dessa tribuna nós tivemos e mostramos olha aqui ó tecnologia que é feita no primeiro mundo lá nós buscamos o conhecimento e trouxemos agora o conhecimento que tem outro lugar vamos filtrar filtrou tirou a água mandou a água embora vai acabar vai virar sólido ali porque nós estamos com um problema muito sério são os grotões que tem hoje pra cima de Itabirito ali a mineradora que tem lá se você sobrevoar lá você vai ver uma panela de pressão vai chover vai encher no futuro aquilo ali ou vão jogar terra pra tampar ou vai vir com água vindo com água se estourar vai imundar Itabirito e imunda tudo pra baixo outro problema que nós estamos tendo eu conversei com o doutor Néderes no ministério público a população de Itabirito tá pagando pagando caro por quê? nós estamos com um sigpare ali na BR depois do Alphaville nós gastamos hoje meia hora uma hora os estudantes tão perdendo aula por quê? a van tem horário a pessoa acaba de trabalhar em Itabirito porque ela trabalha pra estudar então ela acaba de trabalhar entra dentro da van seis horas da tarde e tem que ficar no sigpare na rodovia ali o que que tá acontecendo? estão chegando atrasados a vale continua bonitinha e a população de Itabirito penando aquela pessoa que acordava sete horas pra trabalhar pra pegar o serviço às oito tá tendo que acordar às cinco porque nós temos esse problema e aí? a vale tá falando ah que muito bonito muito bonito o quê? eu estou pegando com o Ministério Público solicitando ao Ministério Público porque a população de Itabirito de Ouro Preto de Mariana não pode ficar penalizada não meia hora uma hora eu acho que tá na hora dá vale fazer alguma coisa ah mas tem que ter o sigpare tem que ter o sigpare é por causa de segurança é por causa de segurança agora quem vai pagar esse prejuízo da nossa gente de Itabirito que tá acordando mais cedo que tá chegando em casa mais tarde que passa mais tempo hoje não siga e pare na estrada do quê? no trajeto que vem pra lá quem fica pagando? então tá na hora da Igreja Católica de toda a população solicitar o seguinte nós queremos sim vamos esvaziar essas empresas agora não vamos ficar porque se eu tivesse feito isso na Itabirito não tava dando problema pra população que já tá em 10 ou 15 dias nós estivemos lá várias vezes então tá na hora de que é caro é mas tem que fazer porque olha aqui ó só avisa lucro e só avisou lucro até hoje presidente nós não podemos mais aguentar deixar bem claro população de Itabirito de Ouro Preto de Mariana quem usa BR tá pagando e tá pagando caro e a Vale continua na modomia nós estamos fazendo não fazendo nada senhor presidente estão fazendo o que estão fazendo o seguinte para ir a polícia militar que tá olhando fica muito simples fazer isso gostaria de também fazer minhas palavras do deputado que me antecedeu o coronel que nós temos hoje frente a polícia militar um homem que realmente conhece conhece Minas Gerais porque aqui nessa casa ele esteve durante oito anos com o comandante coronel Giovanni que é eu acho que foi um dos grandes acertos desse governo Zema e para finalizar o estado de Goiás através de eliminar já que o meu projeto tá parado não deixa rodar ele conseguiu agora veículo também no estado de Goiás no Rio de Janeiro no estado da Bahia no estado do Rio Grande do Sul não estão apreendendo veículos com IPVA atrasado isso é não é constitucional isso é errado fazer então tá na hora de Minas também que ia sair na frente ia ser o primeiro estado de toda a federação a ideia foi nossa nós colocamos e pedimos apresentamos o projeto proibindo a apreensão de veículo com IPVA atrasado senhor presidente aqui ficou parado e os outros estados estão todos aí Goiás na semana passada parava a proibição a penalização para os veículos com IPVA atrasado tá na hora de Minas também finalizando Prodengi Minas funcionário quero ver como é que vai fazer agora na hora de imprimir os certificados do IPVA dos carros que estão pagos não mais senhor presidente parabenizar tive hoje com o prefeito Calil carnaval de Belo Horizonte um carnaval que deu exemplo porque a família mineira o mineiro o povo brasileiro voltou às suas origens voltou à sua terra à sua capital parabéns Calil pela administração é um prefeito que com certeza não gosta de carnaval senhor presidente gosta de futebol mas fez um belo carnaval em Belo Horizonte obrigado muito obrigado deputado também cá com a palavra deputado Bruno Engler senhor presidente o carnaval passou nós voltamos aos trabalhos e ainda paira sobre essa casa uma cobrança legítima do povo mineiro de que nós façamos o nosso papel para investigar e apurar quem são os responsáveis pela tragédia em Brumadinho não avale de maneira abstrata mas responsabilização pessoal para que cada um seja punido de acordo criminalmente e nós temos um pedido de CPI nessa casa um pedido de CPI que foi assinado por 74 parlamentares então eu faço apelo ao nosso presidente Agostinho que dê andamento a CPI ele propôs uma PEC aqui que foi aprovada por unanimidade que eu achei espetacular de que os secretários venham aqui a cada quatro meses prestar esclarecimentos isso fortalece a atividade parlamentar só que a valorização da atividade parlamentar não pode só ser de fora para dentro do executivo para conosco a vontade de 74 parlamentares expressa na assinatura tem que ser respeitada porque essa é uma cobrança que não é nossa mas de todo o povo mineiro que exige respostas e exige que nós façamos o nosso trabalho então venho aqui formalmente mais uma vez pedir ao presidente que dê andamento a CPI muito obrigado deputado Bruno Enguer a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira dia 12 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião muito obrigado a todos voce voce